Os seres humanos têm um hábito interessante, mas infeliz, e doloroso de unir-se inflexivelmente às suas crenças, crenças com as quais se identificam e que usam para definir-se, em sua maioria como boa e honrada, em seguida, uma regulamentação com base nessas crenças, são estabelecidas e estabelecidos para impor a outros que têm um conjunto diferente e errado de crenças. Cada grupo tenta denegrir e destruir as crenças dos outros, primeiro por meio de razão, retórica e persuasão, e quando isso falha, como inevitavelmente acontece, a decisão é frequentemente tomada é usar a força hipocritamente justificada. Fizeram isso por elas, mas agora, finalmente, muitos estão cientes ou estão se tornando conscientes de que esta forma de resolução de problemas simplesmente não funciona, na verdade, realmente não tem a intenção de trabalhar, apenas produz um vencedor, meu lado, e que ninguém usufruir de todos os direitos do seu lado. Percebe que é um homem de sabedoria e de inteligência limitada e para que a paz prevaleça, tem que respeitar todos os outros, comunicar-se aberta e honestamente e então juntos cooperar em si não para o bem maior, mas para o bem de todos. Isso é amor em ação. Atualmente, no mundo árabe, isso está sendo demonstrado de maneira brutal, onde muitos que estavam anteriormente inconscientes, menos interessado em conflitos que ocorrem longe de seus próprios quintais, agora estão vendo que a única maneira de avançar para uma paz duradoura no mundo é honrar um ao outro, não julgando ou condenando suas crenças e opiniões divergentes. Com tanta violência em erupção em todo o mundo, questões não resolvidas pelas pessoas, negadas e ocultas invadiram a frente da sua consciência e foram projetadas para outros com medo e repugnância, é essencial aos portadores de luz e sinalizadores envolverem-se plenamente na sua tarefa espiritual em curso. Você escolheu para encarnar e fazer isso, para ajudar aqueles que estavam profundamente adormecidos, que agora vê se comportando de forma tão violenta, agora é a hora de intensificar os seus esforços. Podem fazer isso de forma mais eficaz, constantemente chamando a mente a sua intenção pré-planejada para suas vidas atuais da Terra, de tornarem-se canais abertos e de fluxo livre, apesar do amor do campo divino ser canalizado de forma contínua. Canalizados para cada área e cada pessoa que está encontram-se terrivelmente envolvidos em suas próprias questões pessoais, aparentemente inaceitáveis, bem como aqueles para quem a raiva e violência desses infelizes estão sendo projetadas. Na verdade, é uma tarefa de proporções gigantesca, que sabia quando escolheu ser parte dela, todavia com assistência absolutamente ilimitada com recursos também ilimitados que o seu pai oferece e por isso o seu sucesso e o sucesso da humanidade está divinamente garantido. O tempo que levar, e não se esqueça que o tempo é ilusório, dependerá da força e intensidade de sua intenção coletiva em terem condutas claras e desobstruídas por meio das quais o amor possa fluir. É por isso que tornar-se constante e consciente desta intenção é tão importante. Fez essa intenção antes de encarnar, e assim o amor está fluindo através de você, e vai continuar a fazer. No entanto, conscientemente, focalizando sua atenção humana na tarefa divina que realiza, aumentará enormemente a sua eficácia. É por isso que escolheu para encarnar como ser humano nesse momento da história em vez de apenas assistir dos reinos espirituais. Viu essa tarefa como uma oportunidade maravilhosa para espalhar fisicamente e compartilhar o amor, do qual todos foram criados e assim é. Como portadores de luz e indicadores de caminho, como guias amorosos e professores de eras anteriores, estão aqui na Terra para demonstrar o amor em ação e ao fazê-lo demonstram que funciona. Sua história e suas próprias observações têm mostrado que além dele nada mais realiza. Tenha coragem, o que tem em abundância, todavia, também tenha vontade de aprender com os erros, seus e dos outros. Não julgando, mas observando e desculpando-se por seus próprios erros e perdoando aqueles que os outros cometeram. Se estiver disposto a amar, então estará disposto a aprender, e como os seres humanos, há muito para aprender, sabendo disso muito bem. No entanto, admitir a si mesmos pode ser difícil por causa de seu compromisso arraigado de julgar. Lembre-se, o julgamento invariavelmente começa com o auto-julgamento que por ser tão doloroso, tenta quase que imediatamente projetar para outra pessoa. E isso nunca funciona. O que é identificado e projetado é rapidamente negado e, em seguida, enterrado debaixo do seu nível consciente de percepção. O caminho para sair desta auto-armadilha é o perdão. Reconhecer o seu erro, não importa quão grave e inaceitável pareça ser. Permita-se a compreender e aceitar que você não cometer erros, erros que julgaria inconcebível, inaceitável, imperdoável, mesmo em outros, é parte integrante do ser humano, da vida na ilusão. Assim, amorosa e voluntariamente perdoem a si mesmos. Se ainda retém dentro dos recessos profundos e escondidos de suas mentes lembranças não reconhecidas de vergonhosos, maléficos, pensamentos imperdoáveis, palavras ou atos que cometeram. Eles subirão à superfície e exigirão sua atenção. Olhe para eles, admite-a e os perdoe, todos são amados filhos de Deus. Não há exceções a esta verdade divina. Você não criou a si mesmo, Deus o criou e tudo que Ele cria é perfeito. O que pode experimentar em si mesmo ou com outros como menos que perfeito, ou mesmo poderosamente mal, é ilusório. A criação divina de Deus é real, perfeita e repousa eternamente no campo do amor divino. Nada mais é real, ou existente, é apenas um sonho momentâneo, ou talvez um pesadelo terrível, dependendo do caminho você escolher seguir. Está envolvido no campo do amor divino que está sussurrando, cantando para você, chamando para acordar e desfrutar da maravilha da realidade. Concentre-se em ser amoroso, e ao ver o amor em todos os lugares, Ele está em toda parte. Permitam-se a acordar, seu irmão amoroso, Jesus.